É um cara bem importante, às vezes é até capitão desse... Do futebol sul-americano, pegadores de Fluminense, Boca! As duas linhas de quatro e os dois que ficam mais à frente. E a bola em profundidade. Vai chegando Fabra, de cabeça corta. Dançou. Aí toca do lado direito para o Keno. Os dois pontos agora estão do mesmo lado. Recebeu o Keno. Foi no fundo pro Keno! Gol! Paul Fernandes. Aí Medina, Advínculo aberto. Advínculo está aberto na direita, já recebeu. Vai para cima do Marcelo, tentou levar para a perna esquerda, que é boa. Vai tentar o chute para o gol, bateu, Advíncula! Gol! O clima é de tensão no Maracanã. Diogo Barbosa. John Kennedy. Devolve no Diogo Barbosa, tentou levantar para o Keno. Keno arrumou para o John Kennedy! Que golábil! Saiu! Lima dá o chutão! O Fluminense! Conquista! Conquista!